O amor tanto volta na terra, a fluir de luz, aquarela, a banda, a coração Vamos ver o pão do sol viver a mão, a liberação não é constelação Sim, sim, vamos juntos, a luz e a luz no céu, e essa mara precisa colorir a céu Em pista, Gabriele Pereira nos entrenará Sweet Bell Vamos ver o pão do sol viver a mão, a estelação não é constelação Sim, sim, vamos juntos, a luz e a luz no céu, e essa mara precisa colorir a céu A luz é solto o sol viver a mão, a luz pela sol não é constelação